Eu chego a fico... Só de saber que eu vou chamar essa matéria agora, eu fico doente. Se tem alguém sagrado na minha vida, chama-se Dona Maria Bernadette. Professora Bernadette. Minha mãe. Mãe não se bate nem com a rosa de brincadeira. Quando se é criança, às vezes, né? Algumas crianças traquinas, enfim. Mas olha isso, gente. Um homem adulto metido a valentão se vira e desfere um soco forte na própria mãe. Esse caso absurdo aconteceu no bairro do Eitel Santiago, em Santa Rita. E David Martins, na primeira participação que teve aqui no Correio Verdade, já disse que ele saiu batendo todo mundo. No pai, na mãe. Quem aparecia pela frente era cacete. E ele tem todos os detalhes sobre essa ocorrência policial que já está sendo investigada. Inclusive, o camarada está preso, né, David? É com você. O caso repercutiu muito rápido nas redes sociais e chamou a atenção da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Logo em seguida, a PM, lá do 7º Batalhão, realizou rondas e conseguiu localizar o suspeito. É um jovem de apenas 24 anos que aparece nessas imagens aí agredindo a mãe. O fato aconteceu no bairro Eitel Santiago, no município de Santa Rita. Delegada, a PM conduziu esse homem para a delegacia. Qual foi o procedimento? Ele disse o quê? É, ontem à noite, nós estávamos no plantão da delegacia da mulher. Quando chegou a PM com esse caso, né, por volta de umas 8, onde reportou de que esse cidadão estaria agredindo a família e, em especial, a mãe. A mãe estava realmente machucada, muito nervosa, teria sido a primeira vez que sofre violência do filho e resolveu denunciá-lo, porque não era a primeira vez que ele praticava violência com a família. Ele já tinha batido no pai, já tinha batido no irmão e, ontem, além de ter batido em todos, também bateu na mãe e ameaçou matar toda a família. Então, baseado em tudo isso, ela procurou a delegacia, representou criminalmente, submeteu-se a exame, traumatológico e também requerer uma medida protetiva de urgência. Esse homem, ele foi localizado onde? Estava em casa? Como é que foi essa diligência da PM? Ele estava no meio da rua, estava ainda fazendo um conflito, tanto é que existe um vídeo, né, dos vizinhos que filmaram, ele estava muito agitado, muito alterado e a polícia militar rapidamente chegou ao local, conseguiu efetuar a prisão dele lá no local mesmo e trouxeram para a delegacia. Agora, a mãe, ela conta que nunca foi agredida por ele, mas como era o comportamento dele? Ela disse que quando ele chegava em casa drogado, ele era muito agressivo com as pessoas, com os irmãos, com o pai, com palavrões, com grosserias, grosserias, com violência física, inclusive, quebrava objetos em casa, só não tinha ainda partido para a violência física a ela, por isso que ela não tinha ainda tomado uma decisão, porque é difícil para uma mãe, né, denunciar seu próprio filho. Então, no momento que ele ultrapassou esse limite de ter ferido a própria mãe, é que ela veio à delegacia tomar as providências. Agora, a senhora estava me contando que ele é um homem de 24 anos que nunca teve problemas com a polícia, chegou a ser conduzido uma vez, mas uma coisa que foi resolvida na delegacia mesmo, né? Não tinha uma ficha criminal ainda, não? Não, não tinha, né, agora ele é desocupado, não estuda, não trabalha e está no mundo das drogas, né? Infelizmente, a gente sabe que esse caminho é terrível, a gente sabe que aí é só piorando, infelizmente. Delegada, essa mãe tem 40 anos, ela conta que foi a primeira vez com relação a ela, mas com relação aos irmãos, já havia acontecido a agressão. Então, essa medida protetiva se estende aos irmãos? É, ao meu entendimento, sim, já que moram todos no mesmo lugar, no mesmo endereço. Então, vai acabar estendendo para todos, né? Ele não pode se aproximar daquela região que mora a família. Então, o procedimento adotado pela senhora foi prisão em flagrante? Foi, foi feita a prisão, foi encaminhado ele para a central, né, para guardar audiência de custódia, ouvi também o pai, o pai também estava ferido, foi submetido a exame, para complementar as investigações, né? É importante a colaboração dos vizinhos, né, que filmaram aquilo ali e também acionaram a polícia para poder ajudar essa família, né? Exatamente. A sociedade toda tem que colaborar, né? Quando se está vendo um crime, se está assistindo uma situação dessa, tem que realmente acionar a polícia, filmar, mostrar, para poder acabar um dia com toda essa situação. Quanto mais se divulga, mais se inibe a criminalidade. Muito bem, delegada. Muito obrigado. É isso, eu volto com você, esse homem deve passar por audiência de custódia daqui a pouquinho e aí vamos esperar qual vai ser a decisão da justiça. Se ele será mantido preso, né, a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, você aí vai ser liberado para responder em liberdade. Eu volto com você. Agradeço, David, meu irmão, a você, a delegada, a mim, obrigado. Eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Não só sobre isso. O assunto que nós abrimos o programa de hoje também, não é o caso da soltura da Amanda após nove meses de prisão. Agora, esse infeliz, acertando um soco, empurrando a mãe, agredindo o pai, parece que estava com o diabo no couro, né? Um neném desse. Neném, nem estuda, nem trabalha. Só é brabo, valente. Mas parece que quando chegou na prisão, aí ficou bem mais calminho, né? Cadê? E aí